A gente avisa a torcida de chegada de jogador a Minas Gerais. É referente a isso que vamos comentar hoje. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar por fora do desenrolar da história. Um velho negócio voltou a circular após o fim da temporada de 2022. O Atlético parece estar muito bem interessado em contar com um antigo parceiro de Koudet em um clube anterior. Após um primeiro não, o panorama mudou bastante e ao que parece caminha para um final feliz para os mineiros. O agente de Edenilson já deu o que nas tratativas que tem para fazer o profissional chegar a Belo Horizonte para o ano de 2023. As próximas conversas serão decisivas para a conclusão deste negócio em específico. Mas e aí torcedor do Galo, o que vocês falam sobre esse possível acerto? Gostaria que acontecesse? Deixe a sua opinião e compartilhe com os torcedores, assim você vai fazer a interação com todos da torcida do Atlético comentando sua visão sobre. Alcançamos o fim das notícias, me despeço com as últimas do Atlético, é final desse vídeo de atualizações e informações da equipe mineira, já já, que houver informações do Galão, estarei o mais rápido possível entregando para todos em um novo episódio para vocês. Somo Atlético